Hora do recado do Tela Espectador! Deixa eu dar uma respirada, hein? Ô, Lamoni! Pega pra mim, Jairão! Que dia que é hoje, hein? Eu falei na abertura, mas eu esqueço. Hã? 27 ou 28? O Jairão falou que é 27. 27. Não sabe nem que dia que é hoje. Me dá aqui, Lamoni! Eu ganhei aqui, Jairão! Presente de aniversário, Jairão! Repetido o quê? Hum, é? Outro presente. Hã? Alô, doutor Douglas! Não foi você, não, Jairão! Tô perguntando dessa vez. Você não trouxe presente pra mim, doutor Douglas? Olha que camisa bonita que eu ganhei aqui, Jairão! Hã? Ô, mada, hein, menino! Você dá pra ir lá no Havaí agora, hein, Jairão! Vou dançar com a... Amanhã tem dancinha, Shakira? Vou vir dançar com essa camisa aqui. Pode? Com a camisa serve no Jairão. É duro. Tô mostrando o presente que eu ganhei. Olha lá, ô, Gabigol! Põe a buzina aí. Quem me deu isso aqui foi meu amigo Braguinha. Alô, Braguinha! Ele pediu o Henrique pra trazer aqui. Isso que é amigo bom. Deus tem me dado uns amigos bons, viu? É, você mesmo falou que quando voltasse de férias ia me dar alguma coisa de presente de aniversário. O Gabigol me deu uma camisa do Brasil, da seleção brasileira. Toma aqui seu presente. Que presente? Presente de abraço. Que presente de abraço? É presente de verdade, rapaz. De embrulhar e desembrulhar. A Camila me deu um perfume. Calvin Klein. Vem anunciar aqui, Calvin Klein. O Jairão me deu o quê? Nada? Nada? Hã? Que presente? Você não me deu nada não, Jairão? Olha lá, disse que eu correi e que não entregou. Ah, que conversa é essa? Hora do WhatsApp 9911 1443. Bom, aí chequei, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bom? Tudo jóia, Edna. Assistindo aqui do Viriata em Teoflotone. Almoçando e te assistindo. Melhor jornal da região. Você é mil. A comida simples tá aqui. Quinta-feira, você já viu, né? Que eu falo. Domingo, você vem assim. Aí o cardápio passa, ó. É, aqui é quinta. Agora, ó, Edna. Ela perguntou se eu posso almoçar lá. Não perguntou nada não? Perguntou, Jairão? Não sei o quê. O Viriata almoçando. Bom, não perguntou nada. Ela não perguntou nada. Agora, se ela tivesse... Não perguntou nada. Ela não me convidou. Se ela tivesse me convidado, o que eu ia dizer na hora que eu chegasse lá e ela colocasse esse prato pra mim na mesa, ela mania? Por gentileza, você pode fritar três ovos. Molho ou duro. Um de cada. Ou três de cada também dá. Ô, Edna, um beijo. Falando em teu flotone. Um beijo pra Dila. A Dila França. Mãe da Joene. Amo você, Dila. Você sabe disso, hein? Na hora do almoço, estamos sempre ligados no Melhor Jornal de Minas. Qual que é, Lamonier? Balanço Geral. Parabéns. Eu fico com medo de você falar outro nome, rapaz. Eu nem vou te perguntar isso mais. É, na hora do almoço, estamos ligados sempre no Melhor Jornal de Minas. Qual que é, eu vou me dizer... Ô, Gabigol, escreve pra mim, em balanço geral, pra eu poder perguntar e já dá a resposta pra ele. Esse menino é um perigo. É. Parabéns, meu amigo Nicomédi e toda a sua equipe. Eu agradeço que domingo, de forma pacífica e democrática, possamos ter uma eleição tranquila. Abraço a todos. Edson, Coronel Fabriciano, Vale do Aço. E tomara que tenha eleição e que acabe logo, meu irmão. É, ué. O povo tá intolerante. Você não pode usar o tênis dessa cor, a camisa daquela cor, não sei o que da outra cor. Ah, eu tava com a camisa de São São Brasileiro, o cara... Eu falei, ah, é, ué, hein? Ô, Tomás, você tá com o tênis e o outro veio rosnando. Hã? Que dia que acaba essa confusão? Domingo, né? Segundo, eu posso voltar a usar qualquer gravata, qualquer cor, ninguém me acusa de nada. Graças a Deus. Eu tava falando isso com o presidente lá, o Rodrigo Alberto. Rodrigo, rapaz, você crida que a gente tem que olhar até a cor da gravata na hora de apresentar nesse período de eleição? Que topeira! Se eu tô com a gravata dessa cor, eu sou daquele partido. Eu tenho meu partido, eu tenho meu voto, porque eu sou um cidadão, rapaz. Ó, eu sou isento aqui no meu trabalho. Mas como cidadão, tem minha preferência, sim, ué. E sou cidadão e tenho que exercer minha cidadania e ninguém pode me proibir disso, não, ué. Ô, gente... Obrigado. Tipo um discurso, né? Ah, gente, vamos calmar aí, que esse negócio de eleição vai... Calma! As famílias se desfacelando... Hã? Desfacelando? Olha! Palavra difícil? As famílias se digladiando, os amigos se lascando. E segunda-feira, você tá perdendo energia, tudo volta ao normal. E aí você vai ficar com um gosto de guarda-chuva na boca. Uns perdem a eleição, os outros ganham. Como é um país democrático, o que acontece com o resultado da eleição segunda-feira? Quem é eleito, governa pra todos. Ah, vamos, gente. Pelo amor de Deus. E viva a democracia. Falou tudo. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra Engenheiro Caldas. Eu mando no período de eleição pra mandar abraço pra Engenheiro Caldas. Ah, daqui a pouco vai dar confusão. Você mandou pra Engenheiro Caldas, mas não mandou pro lugar tal. Ah, Engenheiro Caldas. I love you. Próxima é a Cris. Boa! Aí, é isso aqui que eu gosto de ver, ó. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Sejamos todos crianças. Olha lá a coisa linda, ó. Ó. E eu tô. Labunier, isso aqui é um ambiente família, que a família tá aqui, ó. Lugar sagrado. E quem tá junto com a família? O filhão? Eu tô aqui. Boa tarde, Nico. Essa é a minha princesinha, Sara Emanuele. Olha, dois nomes bíblicos. Sara Emanuele. Hoje ela tá completando cinco aninhos. Manda um beijo pra ela. Claro que eu mando. Oi, Sara Emanuele. Olha pra mim. Ah! Manda um beijo pra ela, pois ela é sua fã de carteirinha. Ela, Monier, tem uma carteirinha agora com o meu nome. O pessoal do... Alô, Balanço Geral, Fã Clube Santa Catarina. Pessoal do Fã Clube do Baranço Geral de Santa Catarina. Eles me seguem. Mandam mensagens pra mim. Fala, cara, você arrebenta no Balanço Geral lá do Leste de Minas. Que legal, né? Obrigado aí pelo carinho. Faz uma carteirinha pra mim, pessoal do Santa Catarina. Fã Clube do Nico. Cria aí! Será que vai ter muitos seguidores, Monier? Com o quê? Com 100? Olha lá, ela quer uma carteirinha. Ela é fã. É fã de carteirinha. Amo o seu programa e adoro as suas dancinhas. Tem um tempão que eu não dano. Amanhã, prepara, Gabigol. Conversa... Alô, Buquerque Júnior. Segura essas pautas de sangue sua aí. Amanhã é dia de dançar. Amanhã nós vamos dançar. Hã? Um blocão todo de dançar, viu, Jarão? Amanhã. Alô, Jarão. Somos o Jardim Primavera. Coronel Fabriciano. Valdeci Elias. Beijo pra essa menina linda. Parabéns pra ela. Daqui a pouco tem mais. Ouviu, Jarão? Que amanhã tem um blocão só de dança ou não? Conversou aí já com a edição? Tá tudo certinho? Tudo certo. Alô, Buquerque Júnior. Essa semana as pautas que ele arrumou, né, rapaz? O negócio chega na mão dele. Tem que pôr no ar. É o que acontece aqui. Daqui a pouco tem mais mensagem no 991 11 14 43. Eu espero. Manda sua mensagem pra mim, certo?